Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui novamente no canal, sou o Osmar Cola e hoje quero mostrar pra você então finalmente o Clubhouse Pro Android, tá? Eu fiz um vídeo esses dias agora, aqui uma semana, não, dois, três dias atrás sobre a versão Android, o que ia ter, como ia funcionar e tudo mais e como prometido, falei que assim que já estivesse disponível, mostrei pra você ter uma lista de espera ali, uma lista de inscrição pra você fazer e falei que assim que estivesse disponível já, já ia mostrar pra você como faz pra instalar como mostra, como ficou por dentro e tudo mais, como que seria no Android e pois bem, já liberou a opção pro Android, pra mim já apareceu a opção instalar agora ali o aplicativo e eu já cori aqui pra fazer o vídeo pra vocês mostrando o passo a passo já nem instalei ainda, vou instalar junto com vocês pra ver, nós todos juntos nem conheço como ficou na versão Android eu vou mostrar aqui no celular mesmo, já vou ligar ele, tá? antes disso quero pedir pra você se inscrever, tá? se inscreve ali no canal pra dar uma força legal aqui pro canal pra nós crescer cada vez mais não esquece de ativar as notificações que assim você recebe sempre os vídeos novos lançamentos, novidades sobre marketing digital, tecnologia, redes sociais muita coisa bacana aí, tá? então se inscreve, até porque não dói nada, clica aí, vai lá então vamos lá, deixa eu ligar aqui, vou ligar aqui pra gravar aqui o celular na minha tela aí, pessoal e vamos, bom, só espero que o Clubhouse aí permita a gravação de tela, né? porque até agora, às vezes tem alguns aplicativos que nem deixam gravar tem que fazer pela câmera mesmo e não fica muito legal beleza, então, o celular já aqui do lado, pessoal vou vir aqui um pouquinho pro lado aqui vamos lá então, Clubhouse, tá aqui, ó aí, ó, já podem ver que tá ali com a opção instalar, tá? então, bora vamos instalar o bichinho, vamos instalar junto aqui vamos ver como ficou essa versão Clubhouse agora pro Android então não se assuste de algumas coisas que eu não saber talvez informar como é porque, como eu falei, pra mim também é novidade tô instalando junto com vocês apenas, há apenas 10 minutos agora que apareceu pra mim uma mensagem que o Clubhouse já estaria disponível pra baixar e aí já vim aqui correndo ligar a câmera pra gravar pra mostrar pra vocês aqui ao vivo mesmo tá aí, baixando muito bem, pessoal já baixou já veio uma mensagem aí de agradecimento vamos abrir vamos clicar em abrir vamos ver o que ele vai pedir aqui, pessoal eita, nóis todo inglês mas pelo que eu deu pra entender aqui tá, 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 beleza pede pra mim colocar meu nome ou telefone vou colocar meu telefone aqui então depois que você coloca seu número de telefone ele envia um código pra ti por SMS tá, então tem que colocar o código lá eu coloquei meu código agora que eu recebi por SMS então agora tá pedindo aqui, né o nome, né o primeiro nome o grunca ele tá todo em inglês, né, pessoal qual é o seu primeiro nome e o segundo nome meu arroba isso é muito importante, pessoal já garantiu o arroba, tá aqui, ó esse aqui é o meu nome já vou pegar já vou garantir ele deixa eu pausar a gravação aqui deixa eu botar pra cá o importante é você garantir o teu user com o seu nome de usuário aí, ó eu garantir o meu aqui, ó chegou aqui nessa parte aqui agora e agora complicou bom, deixa eu já ver o que eu vou fazer aqui já é fato bom, pessoal basicamente, então o que eles dizem aqui agora nessa mensagem que tá aqui pessoal, é o seguinte até coloquei aqui, ó reservamos o arroba Osmar Cola para você enviar para você enviaremos uma mensagem de texto assim que sua conta estiver pronta para aprender mais sobre o Clube House você pode ler as postagens no blog obrigado então, ou seja minha conta tá pronta eu tenho que aguardar então eles enviar uma mensagem agora aqui pra mim avisando que minha conta tá pronta e aguardar o convite aí pra entrar, né, pessoal se eu clicar aqui embaixo aqui novamente aqui ele vai vir pra aquela parte inicial, né, eu tenho que colocar meu celular código tudo de novo, né, pessoal então vamos deixar assim e é isso aí agora tem que aguardar então vamos para os próximos passos assim que já liberar minha conta aqui e tiver ok eu já faço um próximo mais um vídeo sobre o Clube House então na versão Android então pessoal, ficou aí mostrei pra vocês então como fazer pra você já agora baixar e como que é os próximos passos que você deve fazer pra preencher aí tá fica aí a dica então se inscreve no canal ative as notificações pra todo vídeo novo que surgir aqui vai ter mais vídeos sobre o Clube House com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre ele uma rede social nova que agora com a versão Android vai ser novo pra quem tem o Android aí tá lá na descrição do vídeo tem uns links bem bacanas que é importante pra você se faz interesse pra você muitos programas coisas que vão ajudar você a divulgar produtos e vender também então vai na descrição do vídeo tem um ebook grátis também pra você baixar fazer parte da minha comunidade VIP aí e receber todas as novidades beleza pessoal? grande abraço e até mais tchau tchau